É de gama, Estevão Nabotti! Pois é a bola, hein? Tá bonita, cheiroso. Que amor, você é cadeira confortável. Sem custo. Pessoal da equipe, tem uma aguinha? Pensa em tudo mesmo, não é? Uma aguinha, uma aguinha aí. Toma Big Mac, só deixar aqui. É tudo sujo. Pra gente é uma honra. Obrigado vocês terem vindo. Muito obrigado. Vem de muito show, falando que era o Estevão Cambota. Muito obrigado, viu? Agora o pessoal já sabe que é da bote, mas antes... Quando é que vocês se conheceram? A gente se conheceu... Se conheceu no dia... Pizzaria. No dia 23 de agosto de 2012. Não, é porque a gente se conheceu graças ao Maracujá. Claro, sim. O Maracujá foi gravar um vídeo de sequestro com a gente. E aí precisou de mim pra sequestrar uma galera. Sempre isso. Aí eu fui lá e conheci o Ed. Terminou me sequestrando, aí pronto. E um sequestrou o coração do outro. Tava no meu céu, tá? Aí quando eu levantei... É verdade. Aí eu falei, quero ser amigo desse cara pro resto da minha vida. Ah... Caralho. Entendeu? Você é só amigo. Entendeu? Amizade? Amizade. Entendeu? Meu amigo, meu amigo. Ninguém nunca achou que vocês eram irmãos? Vocês são irmãos? Não. Graças a Deus. Maluco, um anjo, não. Maluco, porra. Aí não, p***. Sou eu. Não, mas é por isso mesmo. Ô Nabote, mas você tem uns personagens que você inventa. Não tem umas coisas assim que ninguém faz que eu já vi que você fazendo. Eu gosto muito de fazer uns personagens nada a ver. Eu tô agora com um que é o Paulinho Gogó do GTA. É muito bom, é muito bom. Não, por favor, não. 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 É uma maravilhosa. É muito difícil. O Gogó do GTA, assim, ó. Tá maluco, meu amigo? Quem não tem dinheiro, conta história. É o Paulinho Gogó do GTA, meu filho. Ah, eu adorei isso. Faz um macete aí, pô. Quero arma. Amar, sempre. Diz que tu tem mais, por favor. Tem o... Qual que eu tenho mais? Tem o que não sabe se esconder. O homem que não sabia se esconder. Muito bom. Conta aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Já vou eu. Já vou eu. Um, dois, três, Jorge. Merda. Ai, ai, velho. Quando eu conheci o Nabote, ele fez o Jorge pra mim, eu me apaixonei.